Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai desafiar o seu próprio filho a beijar uma garota por minuto pra se provar como se ele fosse um homem de verdade. Será que isso vai acontecer? Na verdade, eu acho isso um pouco errado da parte do pai dele, mas nem todo mundo age certo. Então agora, bora ver essa aventura até o final e eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada e achar super divertido. Bora lá! Ai, ai, meu papai tava nascendo... Papai? Socorro! Ai, eu fui engolido por esse servo! Papai, o que que tá acontecendo? Sua cabeça tá saindo da... Ele tá me cagando, bebê, socorro! Papai, como é que você foi parar dentro da barriga desse servo? Isso aqui é uma coisa tântrica, assim, da Índia, que eu faço isso daqui pra poder ganhar mais flexibilidade no corpo. Sai do servo! Sai do... Olha lá no meu pai, seu servo maldito! Eu preciso sair dentro dele! Ah, papai, eu vou tentar explodir ele, papai! Não, 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 bebê, não faça isso! Não faça isso! Vou tentar atacar aqui! Não, 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 não! Poxa, papai, você tá bem? Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, confia, confia! Papai, sai do servo, papai! Ah, pronto, bebê! Graças a Deus, você me tirou de dentro daquele animal saboroso! Finalmente eu salvei sua vida! Finalmente, papai! Eba, ira! Papai, mas aqui, por que o senhor me chamou pra vir aqui no meio dessa floresta amazônica? Filho, pra gente poder sobreviver aqui! Imagina só que você tá perdido na selva e você não tem namoradas! Você está somente com o seu pai, dois machos alfa! Na verdade, você é um betinho ainda e eu sou um alfa! Como que você iria encontrar uma namoradinha pra poder dar continuidade à nossa espécie? Papai, você tá falando que eu não sou alfa, eu tô ficando com raiva! Eu acho que eu posso te provar que eu sou um alfa sim! Porque a cada minuto eu vou beijar alguém! Ai, meu Deus do céu, nem tem garotas por aqui, garoto! Como que você vai fazer essa façanha? Olha, eu não acredito muito em você, hein! Eu vou caçar meu próprio alimento porque as garotas gostam! Fui! Ai, ai, esses heterotopes tão se achando demais! Mas na verdade a gente sabe de coisa nenhuma! Elas gostam dos beta, mano! Hahaha, eu vou pintar marinha de preto e ficar cabeludinho! É, galera, parece que bebê-aranha, a cada minuto que se passar nesse vídeo, vai conseguir beijar uma bebezinha amiguinha dele diferente! Então agora bora conferir esse vídeo até o final pra gente ver se ele vai conseguir concluir esse desafio pra provar ao seu pai de que ele é muito homem! Ai, droga! Daqui a pouco já tá passando um minuto e eu não arrumei ninguém pra me beijar! Deixa eu ver se tem alguém aqui nesse estádio de shows! Conseguiu? Deu ele na frente... Olha só, essa praia tá vazia Mas um dia eu serei Uma famosa Bebê, bebê Que susto Que isso Nossa, olha Bebê Aranha Oi Bebê, você é Bebê Lady Bird? Aham Nossa, você me conhece Nossa, você é que eu já tô famosa Uau Ladyグ необobobobobobobobobobobode Bombeiro Legal, eu adoleço Uma flauda de melancia Você viu Eu comprei, paguei muito caro Nela Eu achei muito bonita Mas eu quero uma dúvida Eu quero beijar alguém porque eu nunca beijei O que? Que coincidência Também nunca ninguém me beijou Porque, ó, eu sou carequinha Ah, é verdade Eu acho o meu charme, sabe? Mas é porque nós é bebê ainda É estilo Olha, eu acho que sim Nós somos muito novos, então a gente pode dar só um beijinho na bochecha Pode ser, então, vai Ai, podia beber Eu também perdi meu BVB Balca virgem de bochecha Yes, que divertido Agora eu já beijei uma garota E tá tudo gravado aqui no meu celular Depois eu vou mostrar pro papai Pra provar-te que eu sou muito p*** Beleza Agora eu vou procurar mais uma garota Porque a cada minuto eu vou beijar uma diferente Ai, menina Eu não gosto muito de sair com você Porque os meus filhinhos da escola ficam tão lindos Mas eu não gosto, eu tenho chumes Mas eu vou confesso Ah, mas por quê? É normal Eu não tenho culpa de ser tão linda assim Ai, tão linda Isso eu já não achei Você é minha versão Só que rosa Eu não... Será que se eu fosse rosa Eles queriam me beijar? Ah! É, vai aparecer mais um amiguinho meu aqui Enchendo o chaco Vai querer beijar você Eu rolari um cascule na cabeça Eu vou ali comprar um picolé E já volto Vamos lá Eu também quero Não vai aparecer ninguém Fica aí, rapaz Lá, 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 lá Tô aqui com Como quem não quer nada, né? Aí eu vou falar com o bebê Sônia Oxi, 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 oxi Calma aí que eu vi uma parada por aqui Era pra aparecer o azul primeiro Mas apareceu a rosinha Olha 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 aqui Oxi, ela tá chutando Ela tá chutando a barraca de cachorro quente O que será que ela tá falando ali? Oxi, eu quero um cachorro quente Não tem ninguém pra me vender um cachorro quente Ai, que merda Mulheres, mulheres E seu estilo selvagem de viver Ah Oi, Pepe Aranha Tudo bem? Oi, gatinha Tudo bom? Como é que você tá? Solteira? Ah, nossa Você vai chegar a essa mesmo? Ai, é que eu sou o cara direto Tá ligado, novinha Ai, eu achei que eu tô acostumada mesmo Mas é Eu que eu sou a fé, assim Ah, lógico, né? Você tem três anos Ah, pois é Verdade Tinha esquecido Mas é que Olha só Vou te mandar um papo Se o seu irmão descobrir que eu estou Apaixonado Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ai, irmãzinha Ele levantou Você trouxe um serfete pra mim Não acredito Eu tava vendo a periqueta Que vai querer ver a periqueta E eu tenho um gavião aqui Em cima da minha irmã Olha só, Bepe Sinto Você acalteu a boca Que eu sou apaixonada por ele Eu vou beijar ela agora Ai, beijar nada Eu vou dar um... Ah Para Ai, Patranelli Para Você fica assim Porque eu não me mexo em ninguém Seu machista Não me mexe em ninguém 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 Não 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 Agora é melhor eu correr Porque senão Bebe Sinto Que vai me bater Ah Bebe Sinto Me dá licença, Negudinho Ai, caramba Vambora Eu não quero ser capitulada Legal Já perdi duas carotas Agora Eu só vou beijar a última Que vai ser a minha coxa suprema A bebê Mulher Aranha Quero dizer A menina aranha A Gwen É a minha coxa suprema Ela deve estar lá Na casa dela Vou lá agora É, galera Parece que realmente O bebê Omei Aranha Tá se saindo muito bem Nessa aventura Ai, ai Olha só Que vida maravilhosa Que eu tenho Tomando sozinho Ficando toda Brunciadinha E com Marquinha Porque eu adoro Ficar com Marquinha Ai, ai Tomara que ninguém Vem aqui Encher o meu saco Porque senão Eu vou ficar Muito chateada Porque ninguém Pode estragar O meu dia de princesa Porque eu mereço, né Ai, eu já Carrego esse cargo De ser linda E maravilhosa Eu mereço Lá, 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 lá Tô aqui Como que ele não quer nada Não sei o que Não sei o que é nada Igual Calma aí Passinha de jogador Opa Olha Opa Oi, bebê Goiana Ai, ai Ai, bagulha Oi, tudo bem Quanto tempo? Quanto tempo Eu tava ali na esquina Dando molhado E você pegando esse bronze Eu falei Ah, vou olhar Vou olhar e falar com ela Não custa nada Não tem que bobeira Ai, você viu Você viu o portão Da minha casa aberta E entrou Sim, ué Você era a minha best friend No maternalzinho Ah, o que? Sério? Nem percebi Ai, você não lembra de mim mesmo, né? Mas é que hoje a favela venceu O pai tá online Morou? Nossa, acontece todo Vamos dar um beijinho, então Que isso Não vai virar menina de sério Yes Ah, meu Deus do céu, filho Te acompanhei daqui até lá Você foi me seguindo, seu esculachado? Com certeza Porque eu sou seu pai E eu devo cuidar de você Garota, eu não acreditaria Que você beijaria Três garotas Uma por minuto Muito bem Eu tenho um jogador Vai estar numa escola particular Galinha, galinha Ai, que ódio Ai, droga Mundo Mundo machista Só porque eu beijei Três garotas E eu sou galinha Ai, ai Quer saber? Eu sou Um alfa Haha Yes Galera Que vídeo louco Mas eu me diverti muito Com essa brincadeira aqui Dos bebezinhos Se você também curtiu Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Porque tem três aventuras Super loucas Todos os dias Pra vocês Darem muita risada Aqui comigo Então, tamo junto E até a próxima Tchau